Fala galera, começando mais um vídeo, estamos aqui hoje no turismo né, ele está saindo aqui de bom nome, a galera veio aqui no evento e a gente está levando até a pousada lá, eita, esqueci o nome da pousada, eita, daqui a pouco eu lembro o nome, então a gente encerra a talhada, então vamos embora, vamos embora que eu esqueci o nome da pousada, mas a gente sabe, o repécio já está marcado lá, acho que é Recanto do Sertão, sei lá, o nome da pousada, é a pousada lá, deixar os gringos lá, os gringos paulistas né, vieram um evento aí, então vamos que vamos, a galera reembarcou, isso aí está esperando o ônibus, então vamos embora. Estanezão aí da cometa, ex-cometa né, na Real Buiz, de João Pessoa, Ele está no turismo né, lembrando que esse ônibus é exclusivo aí galera, o dono não permitiu repassar o ônibus né, ele não, ele funciona né, certinho e tal, mas não tem animação, o retrovisor é bugado, igual aquele outro, tem um esqueminha que deixa, mas dá um trabalho, você tem que fazer muito teste, igual aquele que eu estou para lançar aí também, mas eu vou ver se os meninos arrumam aí o retrovisor, para entregar aí para vocês, sem dúvida. Essa seta dele é muito bonita hein, ele é do Flash Asset né, seta do�ando e respeita, putada mano, ele está afiado hein. Mas não é de noite em, jogo de luz ai, lixando, que é top em, essa é a planificação do mapa, as rotas do nordeste, ficou muito show em, que era um capricho ai, a cidadinha lá ficou muito bonita, agora pista bem sinuosa né, com essas bandas de cá, tá bem top que eu, se sentem feio foi o nosso amigo joanis dos santos, café real bus de João Pessoa na Paraíba né, pintura antiga ai, E a etapa armirinho já nos trechos ai ai, é começar né, a linha, a ativar a linha, É Rio de Janeiro e Campina Grande. Nossa, show de bola! Show de bola, hein? Massa demais! Esse é o Guizão, hein? Um estrelão, né? Não sei porque esse ônibus não deu certo, eu acho ele bonito. É indiferente de um cometa mais moderno e não pegou. A câmera aqui tá cansada, hein? A câmera aqui tá cansada, hein? A câmera aqui tá cansada, hein? E volta o retrovisor mesmo, né? Que dá alguns bugs, mas GPS funciona. O volante tá bem bonito. Que bonitão, hein? Ele tá louco, velho. E ele é grandão, parece ser 15 metros. Que legal! Esse dano, né? Esse dano há balde. Bem show, bem top. E o horário que tá dando na origins, hein? Ele ta bem representado em Pegam ai a Rebentor Fora que ele ta felizão né Galera ai Deus parabéns galera Falou com ele Aprovou ai A atualização Ele foi show Recebeu bastante elogios Que ele não ta acostumado a receber né Galera ai Nas atualizações anteriores Ele pegou um pouco né Porque também ta muito bonito né Mas a galera Pra Não dar aquele incentivo né Pra Você lançar alguma coisa Você trabalhou bastante com aquela coisa Você espera pelo menos um elogio Tal Tá muito show Uma forma de Agradecimento né Pelo trabalho do cara Porque eu paguei mas Pagou mas o cara Trabalhou demais né Ele trabalha muito com uma coisa que é benéfica pra você Custa nada Custa nada agradecer E esses relevo agora Agora são muito com relevo Tudo bem tem aquela retona A gente sabe Mas o relevo agora Ficou show Ficou muito show Ah retona ai Com relevo Vou tomar uma subzão ai Cheio Esse relevo ai que balança Nossa o veiculo Tá top demais Chama E essa pintura ai da Real Bus Antiga é muito bonita Agora um amarelo vai sem graça Tudo amarelo só que o nome é Real Bus Ficou feio Essa aqui tá bem mais elaborada Essa aqui tá bem mais elaborada Essa aqui Essa aqui tá bem mais 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 Por ai que foi Acho que não sei se foi o capitão Boeing ai que mexeu né Por ai que foi o capitão Boeing lá Segue lá capitão Boeing ai no Youtube né Também faz as viagens top ai Show de boba Dá uma moral lá pro nosso amigo capitão Boeing Dá uma moral lá pro nosso amigo capitão Boeing O homem faz Steam E ainda Dá uma geral ai nos ônibus também Dá uma geral ai nos ônibus também Olha que dá a banda Olha que dá a banda Dá a ver Olha que dá a banda Olha que dá a banda Olha que dá a banda Eita Vou olhar que dá a banda Olha que dá a banda Não dá certo Esses trechos ai do Votas Nordeste Os últimos que tem vindo ai né Tá bem top, um trecho de bola, trechinho de meia hora, tá massa demais, será pra ser os trechos mais longos que tem aí, do Rotas do Nordeste, né? Se fosse mais curto, tivesse mais opções de cidade, o mapa já é top, seria mais ainda, né? Tá ótimo, tá ótimo, ó. Ó o relevão lá, os pedrona lá no fundo, tá louco, puxou. Agora a moda é esse, balança, 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 balança. Vou botar, volta, volta, eu vi dois, vai. Esse cana, eu acho que esse é o K-112, né? Vamos botar um K-112. O K-112. A pressão. A montanha na lá, hein? Assim, puxou, puxou. prumassa, C-112. Põe, massa demais a montanha da minha funda. Viu? 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 E aí Lá eu vou na galerinha aí do evento Terra Pousada lá, não tem mais lugar pra galera aí, então vamos que vamos até Serra Talhada. Não sei lá, não durma no volante, durma nem que seja no colchão ou no ônibus. Serra Talhada, capital, belo chachado. Empresa para a G1, poderia ser uma empresa de caminhão aí, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sei lá, viu que esse cara é só um maluco, eles entram na frente e pronto, se não sei que se virem. Puxa, tem aeroporto, eu sei rapalhado, eu não sabia não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha aqui Olha como é um padre Tenho aqui dentro da teça Barbaro e da teça O Itazinha ali, tá até merinho não, o trecho é propaganda aí, sobre o rio Borborema. É lagoa, não sei o que aí, que é o nome na frente, aí vem o trecho, né, hein, é lagoa o que, lagoa da Borborema. Tem a zona estacionária. Estamos chegando aqui, chegando, não passando aqui, próximo já do centro. Será palhada. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Estrelão, estrelão no trecho aí, estrelão. Fazendo sucesso aí. Esse todo está passando. Bateu, o trino está virado, bateu em queima. Esse passando aí, do Raptors do Mordash. Chegou aqui na pousada. Deu uma ajeitada aqui. Botou um murinho aqui. Pousada planal, tá? Vou acudir com o Recanto do Sertão. Alguma coisa lá. Chegamos no nosso destino. Então é isso aí, galera. Se gostou, deixa aquele like. Curta o vídeo. Se inscreva no canal aí. E em breve a gente vai estar... Eu não vou esperar. Vou ainda preparar um vídeo aí. Avisando. Conquanto sei que está longe, né? Pra gente soltar o ônibus aí. Então eu vou diminuir essa meta aí. Então eu vou diminuir essa meta aí. Bastante aí. Então... Próximo vídeo aí. Creio que o próximo vídeo eu devo estar fazendo aí. É... Um vídeo explicando aí. Beleza? Com quantos... Vou liberar aí. Vou ver se eu falo com os meninos aí. Pra eles tirarem o bugzinho do retrovisor. Pra ele ficar bem show de bola aí. A gente se divertir aí. Valeu. Então tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.